Jaqueline, hoje você acertou na mão, hein? Esses bolinhos de chuva que você fez estão maravilhosos! Nossa, dona Máxima, deve estar uma delícia mesmo. Você não quer sentar na mesa, Jaqueline? Eu posso, dona bolinho. Não, é... dona Máxima. Claro. Obrigado. Ai! Mas você é muito mal educada mesmo, né, Jaqueline? Eu lhe ofereci por acaso? Mas a senhora disse que eu podia sentar. Eu disse pra você sentar, eu não disse pra meter a mão de bolinhos. Além do mais, eu não tenho como saber se você quer, se você não falar. Mas a senhora vai me dar? Primeiro você tem que falar se você quer. Mas primeiro a senhora diz que você vai me dar, né? Mas como eu vou saber se você quer, se você não falar? Você quer um bolinho? Quero. Vai comprar. Guarde três bolinhos para mim, para eu comer mais tarde, tá bom? E pode jogar o resto fora. Onde tem o bolinho ressecado. Você vai agora depois? Eu...